Graças a Deus, eu quero convidar você a apanhar a sua Bíblia agora, vamos ler a palavra do Senhor amados? Abra comigo a Bíblia Sagrada, no livro de Jó, livro de Jó capítulo 42, livro de Jó capítulo 42, a partir do versículo 10, você que está em casa, abra a Bíblia também, vamos nos alimentar da palavra do Senhor, Deus quer falar comigo e com você nesta noite, através deste texto maravilhoso, Jorge, baixa um pouquinho ali por favor, Jó capítulo 42, um pouquinho aqui no retorno agora, glória a Deus, Jó capítulo 42, está bom assim, versículo 10, se você tem a Bíblia, abra conosco, porque vamos ler a palavra do Senhor, o tema da ministração desta quinta-feira é, o Deus que muda a nossa sorte, diga o meu Deus, tem poder para mudar a minha sorte, quem crê nisso, diga amém, vamos orar então amados, Senhor meu Deus, obrigado, por mais um dia, nós nos deitamos, nós dormimos, acordamos, e agora estamos aqui na tua casa, porque o Senhor nos concedeu mais um dia, de vida sobre a face da terra, e agora estamos aqui, tendo este privilégio, de estarmos na tua presença, de estarmos na companhia dos nossos irmãos, para ouvir a tua palavra, para orar, e para buscar dos altos céus, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, fale conosco nesta noite, toque em cada pessoa que está participando deste culto, que seja uma noite de milagres, uma noite de bênçãos, uma noite em que o Senhor se mova entre nós de forma abundante, e que todos saiamos daqui ricamente abençoados, nós te pedimos, em nome de Jesus, e que assim seja, amém. Amém amados? Vamos ler então, Jó capítulo 42, versículo 10 ao 17, diz assim, E mudou o Senhor, a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra, Então, vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, Cada um lhe deu dinheiro, olha aí ó, cada um lhe deu dinheiro, e um anel de ouro, Assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, Quem recebe toma posse, diga amém, porque Jó veio a ter quatorze mil ovelhas, seis mil camenos, mil juntas de bois, e mil jumentas, Também teve outros sete filhos, e três filhas, chamou o nome da primeira, Gemima, o da outra, Késia, e o da terceira, Kerem Apuque, E em toda aquela terra, não se acharam mulheres, tão formosas, como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança, entre os seus irmãos, E depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração, Olha o versículo 17 gente, que coisa linda, que coisa extraordinária, então morreu Jó, velho e farto de dias, amém amados? Levante as mãos e diga, eu sirvo, a um Deus, que tem poder, para mudar, a minha sorte, quem crer nisso, diga aleluia, Assente no seu lugar, meu querido, e eu vou pedir a você, para aplaudir ao Senhor, nesta noite, Esse Deus, que muda a nossa sorte, muito bem, olha aqui para o pastor, você que está no culto, você que está em casa, Esteja atento, esteja ligado, naquilo que você vai ouvir agora, Agora, porque desde o primeiro minuto de um culto, até o último, Deus está falando conosco, Deus fala conosco, através de hinos, de louvor e adoração, Deus fala conosco, através da oração, Deus fala conosco, através da pregação da palavra, Deus fala conosco, através de testemunhos de fé, Que ouvimos, acerca daquilo que Deus está fazendo, na vida de pessoas, E eu tenho certeza, que Deus, Nos trouxe aqui, com um propósito, Deus marcou este culto, Deus permitiu, que eu estivesse aqui, Que você, Também estivesse aqui, Deus permitiu, que você, Que não pôde vir ao culto, Mas agora, está acompanhando, a nossa transmissão, Deus permitiu, que você estivesse aqui, neste encontro de fé, Seja de forma presencial, Ou online, E para que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso, porque Ele quer tratar com você, Ele quer tratar comigo, Deus não tem interesse nenhum, Em fazer a gente participar, de uma reunião dessa, E não fazer nada, na nossa vida, Deus quer fazer alguma coisa, Deus só não vai fazer, Aquilo que a gente não quer, Deus, eu não quero, Está bom do jeito que está, Eu não preciso do Senhor, Eu dou meu jeito, Eu me viro, Aí Deus vai falar assim, Ah é? Então está bom, Mas se nós nos aproximamos de Deus, Não é isso que diz a Bíblia? Chegai-vos a Deus, E Ele, Se chegará a vós, Então somos nós, Que damos o primeiro passo, Somos nós, Que ao ouvirmos a palavra de Deus, A gente a recebe de bom grado, A gente abre o coração, E diz Senhor, Eu recebo a tua palavra, E eu vou colocar em prática, Aquilo que ela está me dizendo, E todas as vezes, Que a gente faz isso, Algo bom, Algo maravilhoso, Algo extraordinário, Acontece na nossa vida, Então eu gostaria, Que você criasse, Expectativas boas, Crie expectativas positivas, Aí no teu coração, Enquanto estamos aqui, É impossível, Saímos da presença de Deus, E não acontecer nada, Por isso que o tema, Dessa ministração é, O Deus que muda, A nossa sorte, Essa palavra sorte, Aí no mundão, Está relacionada, Muitas vezes, A questões envolvendo, Azar, Sorte, Alguma coisa, Que a gente adquire, Alguma coisa, Que acontece de forma, Inesperada, Muitas vezes, Visando até, Lucros financeiros, Mas quando, A palavra de Deus, Está dizendo, Que Deus muda, A nossa sorte, Essa expressão, Sorte, Ela serve, Para definir, O estado, De uma pessoa, A realidade, Em que aquela pessoa, Se encontra, Naquele, Momento, Quem aqui, Já orou assim, Deus muda, A minha sorte, Quem já orou assim, Levante a mão, Para me ver, Então, A sorte, A sorte aqui, Nesse texto, Está falando, De um estado, De uma realidade, E a pergunta, Que eu faço, Para você, Que está aqui, Para você, Que está em casa, É, Qual é a sua, Sorte, Qual é a sua, Realidade, Qual é o seu estado, O que você, Gostaria de mudar, Na sua vida, As pessoas, Aí fora, Quando as vezes, Querem mudar, A aparência, Né, Eles vão lá, Procuram, Um cirurgião, Procuram lá, Um médico, Um cirurgião plástico, Para mudar, Uma coisa no nariz, Nos lábios, Nos olhos, Quando a pessoa, Quer mudar o cabelo, Procura um cabeleireiro, Mas eu estou falando, De realidade, De vida, Das circunstâncias, Que te cercam, Existem circunstâncias, Que a gente tem, O poder de mudar, Existem coisas, Que dependem de nós, Mas existem, Outras que não, Existem, Existem outras, Que você fala assim, Meu Deus, Eu não consigo sair disso aqui, Parece que é um, Parece que eu estou, Numa areia movediça, Parece que eu estou, Andando em círculos, Parece que eu nunca, Chego no meu destino, Parece que eu nunca, Saio, Dessa situação, É todo dia a mesma coisa, Parece que é um, Minha vida é um eterno sofrer, Então aí a gente fala assim, Meu Deus, O que que eu faço? Então tem coisas, Que dependem da gente, Mas tem coisas, Que não dependem, Só um poder maior, Para mudar esse quadro, E se você está, Vivendo uma situação assim, Eu tenho, Uma boa notícia, Para te dar, O Deus que muda, A nossa sorte, Está aqui, O Deus que pode tirar, Essa tristeza, Do seu rosto, E estampar, Um sorriso, Na sua face, Está aqui, O Deus, O Deus, O Deus que pode mudar, Aquele diagnóstico, Que um profissional, Que uma pessoa gabaritada, Que uma pessoa experiente, Seja em qual área for, Deu a você, Esse Deus, Esse Deus está aqui, O Deus que pode mudar, Esse diagnóstico, Está aqui, Amém, Amados? Então, Eu quero dizer, Para você hoje, Acredite nisso, A gente é mais propenso, Em acreditar, Em coisas negativas, Hoje eu falava, Para o meu filho, Que notícia boa, Não vende, Faz um teste, Amanhã, Quando você acordar, Fique ali diante, Do computador, E leia as notícias, Ligue a televisão, E veja os telejornais, O que vai dar ibope, O que vai ficar estampado, Nas hashtags, O que vai estar nos trends, É trends? Sei lá, Acho que é esse o nome, O que vai estar em evidência, Só coisa ruim, Inflação, Desemprego, Não sei quem traiu, Não sei quem, Não sei quem matou, Não sei quem, A previsão, De chegar no final do ano, De uma forma ruim, É essa, É isso que vai dar notícia, É isso que vai dar ibope, É isso que vai vender, E a gente tem essa tendência, De ficar só absorvendo, Coisa ruim, E aí a gente fica, Igual aquele personagem, Daqueles desenhos antigos, Daquela época, Lá do pastor, Deve ser o pastor Paulo, Aquela ali, Que aquele bonequinho, Falava assim, Ó céus, Ó vida, Lembra? Quem lembra dele? Ó céus, Ó vida, Eu só vivia reclamando, Mas há um Deus, Que pode mudar a nossa sorte, Ele está aqui, E, A maior prova disso, Uma das maiores provas, Acerca disso que eu estou falando, É esse homem chamado Jó, Quem conhece a história de Jó, Todos? Não vou me deter nela, Você conhece, O homem fiel, Temente a Deus, Próprio Deus, Da testemunho dele, E Deus, Permite, Tem gente que acha, Que Deus só permite, Coisa boa, Troquei de carro, Ó aleluia, Glória a Deus, Comprei uma casa nova, Ó aleluia, Glória a Deus, E é, Ó aleluia, Glória a Deus mesmo, Mas e quando Deus permite, Que você passe, Por situações desconfortáveis, Aí não é aleluia, Aí não é glória a Deus, Aí é o diabo, A gente acha, Que tudo que é bom, Que acontece na nossa vida, É Deus, Mas se aconteceu uma coisa, Que nos traz desconforto, É o diabo, Nem sempre, E Deus, Permitiu, Deus permitiu, Nada acontece, Sem a permissão, De Deus, Amados, Quem crê que Deus, Está no controle da tua vida, Diga amém, Deus permitiu, Que esse homem, Passasse por tudo isso, Deus permitiu, Que ele sofresse perdas, Deus permitiu, Que os filhos, Morressem, Deus permitiu, Que ele perdesse, Todo o patrimônio dele, Deus permitiu, Que o diabo, Tocasse na carne, Desse homem, Deixasse a carne dele, Pogre, Mal cheirosa, E você sabe, O que aconteceu? Todos os que estavam, Perto de Jó, Se afastaram dele, Oh coisa triste, É quando você olha, Para um lado, Para o outro, E você se sente sozinho, Ah, Eu estou com Deus, Ótimo, Maravilha, Aleluia, Glória a Deus, E com ele, Nós temos tudo, Mas ao mesmo tempo, Também é tão bom, Quando nós temos pessoas, De carne e osso, Que estão ao nosso lado, Para nos dar um abraço, Um ombro amigo, Uma palavra de apoio, De incentivo, E quando você olha para essas pessoas, Você fala, Cadê o fulano, Que estava aqui? Cadê aquele, Que dizia, Que era meu amigo? Cadê aquele, Que olhava nos meus olhos, E dizia assim, Estamos juntos, Estamos juntos, Nós dois, Assim, Cadê? Não está mais aqui, E foi isso, Que aconteceu com Jó, As pessoas, Mais próximas a ele, Morreram, Que era a família, O patrimônio, Foi levado, Foi roubado, Esse homem, Agora fica doente, Segundo, Alguns estudiosos, Da Bíblia, Segundo, Alguns estudiosos, Da Bíblia, O sofrimento, Desse homem, Durou cerca, Entre cerca, De um a dois anos, Foi o tempo, Do sofrimento de Jó, Imagine você, Ficar sofrendo, Por todo esse tempo, Passando todo, Tipo de privações, Então a realidade, Dele gente, Era uma realidade, Humanamente falando, Como falam aí fora, Desesperadora, Uma realidade, Sombria, Uma realidade, Que alguém olhava, E dizia, Sabe o que? Quem te viu? Como é que é o negócio? Quem te viu? Quem te vê? Imagino que quando alguém passava, E via Jó sentado no chão, Se coçando com cacos de telha, Aí alguém falava assim, Está vendo aquele homem ali? Está vendo aquele homem sentado ali na calçada, Raspando o corpo, Coçando com cacos de telha? Já foi o homem mais rico da cidade, Já foi o homem mais poderoso, Tinha uma família linda, Olha como é que ele está agora, Está acabado, Está no pó, Está na lona, Você acreditaria na reviravolta, De uma pessoa assim? Você investiria, Tudo que tem, Acreditando que essa pessoa, Conseguiria dar a volta por cima? Acredito que nenhum de nós aqui, Humanamente falando, Acreditaria, Que aquele homem voltaria, A sorrir outra vez, Mas Deus tinha planos para ele, Deus tinha propósitos maravilhosos para ele, E eu quero dizer para você, Que está aqui nesse culto, E para você que está em casa, A sua história, Ainda não acabou, A minha história, Ainda não acabou, Você que está em casa, Acompanhando o culto, A sua história, Não acabou, Quem diz, Quando termina, E quando começa, É Deus, Não é o diabo, Não são os homens, E nem você mesmo, É Deus, Que sustenta, Este universo, Na palma das suas mãos, É o Deus, Que abriu a boca, E com uma palavra, Criou todas as coisas, Que palavra é essa? Haja, 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 Ou seja, Exista, Aconteça, Apareça, Haja luz, Haja água, Haja, Animais, Haja o firmamento, E Deus está dizendo aqui hoje, Haja, Haja um novo tempo, Haja uma nova realidade, Haja uma mudança, Na sorte, Haja uma mudança, Na tua situação, No teu estado, Na tua realidade, E esse homem, Sentado no pó, Sentado no chão, Com o corpo cheio, De feridas, Deus agora, Vai fazer algo extraordinário, Na vida dele, Para a gente orar, Olha aí para o versículo 10, Ó, Deus tem poder gente, Para mudar qualquer realidade, Quem crê nisso, Diga amém, Olha o versículo 10, Mudou o Senhor, A sorte de Jó, Quem foi que mudou a sorte dele? Quem foi que mudou a sorte dele? Foi Deus, Talvez você não consiga mudar a sua sorte, Talvez você não consiga mudar, A situação, Que essa doença está causando aí no teu corpo, Talvez você não consiga mudar as coisas dentro da tua casa, Talvez você, Por mais que trabalhe noite e dia, Sem parar, Parecendo até um escravo, Lá das pirâmides do faraó, E não sai dessa realidade, Talvez você não consegue, Mas Deus pode mudar isso, Talvez um consultor, Olhou para você, E falou assim, Tua empresa vai quebrar, Mas Deus está dizendo assim, Não vai não, Eu vou mudar isso, Pelo contrário, Não vai fechar não, Vai aumentar, Vai prosperar, Vai crescer, Deus pode fazer o que a gente não pode, Queridos, Esse homem ficou aí um ano, Dois anos naquele sofrimento, Mas chegou o momento, Que Deus falou assim, Chega, Vou mudar essa situação, Eu estou colocando um ponto final, Nesse sofrimento, Quem crê que Deus pode estar botando, Um ponto final, Nessa situação aqui hoje, Diga aleluia, Deus muda a nossa realidade, Seja ela física, Lembra lá do rei Ezequias, O homem em cima da cama, O profeta Isaías falou, Põe aí em ordem a tua casa, Você vai morrer, Você não vai viver, E foi Deus que falou, Mas aí ele faz uma oração, Deus tem misericórdia, Eu tenho tantos sonhos ainda, Tenho pouco mais de 40 anos, Tenho tantos planos para a nação, Tantos planos para a minha família, E se o Senhor quiser que eu morra, O que é que eu posso fazer? Amém, Mas eu queria viver um pouco mais, Oh Deus, Tem misericórdia, Isso aqui não é nada para o Senhor, Os médicos já me desenganaram, Mas o Senhor pode me curar, E o profeta Isaías, Não tinha chegado nem no jardim, Aí o mesmo Deus, Que falou para ele, Fala para ele, Para botar a casa em óbvio, Porque ele vai morrer, E não vai viver, Aí Deus fala assim, Oh, Volta lá, Aconteceu alguma coisa, Ele fez uma oração, Volta lá, Cinco minutos antes, Dez minutos, Ele leva ali uma palavra, Aí ele faz uma oração sábia, Uma oração inteligente, Reconhecendo a soberania, Diante de Deus, Se humilhando diante de Deus, Dizendo, Deixa eu viver um pouco mais Senhor, Só mais um pouquinho, Me cura, E aí eu, A palavra de Deus para ele, Foi o quê? Eu ouvi a tua oração, Olha como é que Deus muda, Eu vi as tuas lágrimas, E eu, Vou curar, Você, Eu vou te levantar, Dessa cama, E você ainda vai viver, Mais quinze anos, Diga glória a Deus, Você pode aplaudir ao Senhor, Bem forte, Ele muda a nossa realidade física, Ele muda a nossa realidade emocional, Ele muda gente, A gente precisa acreditar nisso, E olha aqui no versículo 10, Você vai ver como Deus age, Mudou o Senhor a sorte de Jó, Quando este, Orava, Quando ele fazia o quê gente? Quando ele murmurava, Era isso? Quando ele, Reclamava, Blasfemava, Quando ele fazia Deus, Quando ele dizia, Deus não me ama, Deus me escolheu, Para sofrer, Foi isso que ele falou? Sim ou não? Hã? Não, Mudou o Senhor a sorte de Jó, Quando ele orava, Pelos seus, Amigos, Quem crê no poder da oração, Diga amém, Daqui a alguns minutinhos, A gente vai orar, Quem crê que essa oração, Vai provocar um terremoto, Lá no céu e aqui na terra, Diga aleluia, Ela vai chegar, Lá no trono de Deus, Gente, Esses dias, Eu estava lendo, No livro de Apocalipse, Lá tem um versículo, Que não saiu do meu coração, A Bíblia declara, Que diante do altar, De Deus, Está lá no livro de Apocalipse, Está o trono de Deus, E a Bíblia declara, Que diante do altar, De Deus, Tem salvas, Tem salvas, Salvas, E dentro destas salvas, Estão as orações, Luís Santos, Quem crê que a tua oração, Sobe a presença de Deus, Diga amém, Acredite gente, Deus ouve orações, Deus fala conosco, A gente fala com Deus, E Deus fala conosco, A gente vai orar agora, Mas ore com fé, Ore acreditando, Não fica, Ah, Será que Deus vai me atender? Sei não, Isso aí acho que foi lá para o passado, Isso aí aconteceu na vida do fulano, No bertano, Mas na minha não acontece, Acontece sim queridos, Eu creio no poder da oração, Bata no peito e diga, Eu creio no poder da oração, Fala para o vizinho aí, Diga para ele, Creia no poder da oração vizinho, A gente precisa orar, Você quer mudar uma realidade? Ore, Venha para a igreja, Participa de culto, Tem gente que podia estar aqui no culto, Está aí em casa, Aí quando tu está vindo para o culto, Ele fala assim, Ora por mim irmão, Antigamente dizia-se assim, O crente seis horas, Lembra do crente seis horas? O que é o crente seis horas? Seis horas por mim irmão, É lógico, Às vezes tem alguém que não pode vir, Não pode participar, Assista pelo menos aí pela live, Mas tem gente que nem a live assiste, Tem gente que precisa ter misericórdia, Olha aqui ó, Ele tem que ter misericórdia, Sabe de quem? É dele mesmo, Porque tem gente que ele é ruim, Com ele mesmo, Ele tem a bíblia e não lê, Ele tem uma igreja, Participar, Não participa, Ele tem um culto transmitido, Ele não assiste, Aí depois ele fala assim, Por que as coisas estão ruins para mim? Claro, Você não tem comunhão com Deus, Você não busca Deus, Você não se fortalece com Deus, Tem gente que só se lembra de Deus, Quando está tudo bem, O bolso está cheio de grana, A conta corrente está abarrotada, Carrão, Isso, Aquilo, Não quer nem saber de Deus, Cadê fulano? Está passeando, Cadê fulano? Está no shopping, Cadê fulano? Está no céu, Cadê fulano? Cadê fulano? Hã? Aí o calo aperta, E aí? Mas aqui a gente está vendo, Jó fazendo o quê? Orando, Jó tinha comunhão com Deus, Jó não brincava, De servir a Deus não, A ponto, E Deus não é, A gente se engana, Deus não se engana, E olha o que Deus falou para o diabo, Olha o que Deus falou para o diabo, Ô satanás, Sim senhor, Observou lá na terra, Ele não tem, Aquele lá, Me teme, É justo, A gente praticando mal, Ele se desvia, Aquele lá, Ó, Ó, É assim ó, Então ele tinha relacionamento, Ele tinha vida com Deus, E agora, Quando o calo apertou, Como é que ele sai dessa situação, Como é que ele muda essa realidade, Orando, Buscando a Deus, Busque a Deus, Esteja aqui na igreja, Participe do culto, Se você não pode estar, Acompanhe, Participe, Desligue televisão, Desliga qualquer coisa, Opa, É hora do culto, Não posso estar lá na igreja, Desliga isso, Desliga, Ó, Agora não quero distração, Desliga o WhatsApp, Eu quero assistir o culto, Eu quero me alimentar, Eu quero ouvir a palavra de Deus, Na hora da oração, Eu vou ligar, Com os meus irmãos, Lá na igreja, Não é isso que a Bíblia declara, Se duas ou três pessoas, Ligarem na terra, Acerca de qualquer coisa, Será ligado no, Céu, Quem crê nisso, Diga a glória a Deus, Aí Deus muda a realidade dele, Quando ele, Ora, E olha o que aconteceu, Para a gente orar, Olha aqui, Ainda versículo 10, Olha aí, Mudou o Senhor, A sorte de Jó, Quando ele orava, Pelos seus amigos, E olha aí, Quem crê que Deus, Faz além do que a gente imagina, Diga aleluia, Talvez você está pensando assim, Ó, O teu pensamento, Ó, Ó, Lembra daquele personagem, Do salário, Salário, Talvez a tua, A tua expectativa, Ó, 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 Mas Deus está falando assim, Eu tenho um universo, De possibilidade, Para colocar diante de você, E você enxergando, Pequenininho, Né, Olha o que que diz aqui, Ó, O Senhor mudou a sorte de Jó, Quando ele orava, Pelos seus amigos, E o Senhor, Lhe deu, O dobro, De tudo, Aquilo, Que antes, Possuíra, Olha aí, Ó, Vamos vendo aqui, Então vieram a ele, Todos os seus irmãos, E todas as suas irmãs, E todos, Quanto dantes, O conheceram, Lembra daquela turma, Que conheceu Jó, Por cima da carne seca, Aquilo ali é o tubarão, Eu imagino, Quando Jó passava, Quem, As pessoas, De mais idade, Lembram disso, Hoje não, Hoje está meio fora de moda, Um costume tão bonito, Está fora de moda hoje, Mas quando a gente, Recebia né, Eu me lembro disso, Ainda peguei pouco, Mas alguns irmãos aqui, Pegaram mais, Né, Mas quando chegava, A pessoa na casa da gente, Chegava a visita, Avô, Avó, Tio, Tia, O que que a gente fazia? Benção vó, Benção vó, Quem lembra disso? Levanta a mão, Se fizer isso hoje, De perto de um monte, De adolescentes, Outro até rir, Ih, Olha aí, Olha o caforo aí, Eu imagino, Que quando Jó passava, Aliás, Ele fala isso, Ele fala isso, No livro de Jó, Em alguns dos capítulos, Ele fala, Que quando ele passava, Pela rua, As pessoas, Olhavam para ele, Com olhar de respeito, Lá vai o fazendeiro, Lá vai o homem, Mais rico, Lá vai o homem, Bem sucedido, Lá vai aquele homem, Abençoado por Deus, Essas pessoas, Quando ele, Deu tudo, Elas se afastaram, E os poucos, Que chegaram perto dele, Que foi três amigos, Eliú, Zofar, Acho que é esse o nome, Nebildade, Ainda chegaram perto dele, Para dizer assim, Tu está assim, Porque tu pecou, Viu? Isso aí é pecado escondido, Tu pecou, Viu Jó, Te arrepende, Porque isso aí, Não está acontecendo à tua mão, Ainda disseram, Que ele está sofrendo, Mas a Bíblia declara, Que quando Deus mudou a sorte dele, Todos aqueles que o abandonaram, Todos aqueles que se afastaram dele, Agora se aproximaram de novo, Ele recupera o prestígio dele, E se aproximaram, Sabe por quê? Porque viram que Deus estava na vida daquele homem, Não adianta perseguir, Não adianta trabalhar contra, Não adianta rejeitar aqueles, Que Deus trabalha em favor deles, Amém amados? Quem crê que Deus está com você, Diga aleluia, Ele recupera o prestígio dele, E olha aqui, A Bíblia declara, E o consolaram de todo o mal, Que o Senhor lhe havia enviado, E cada um lhe deu dinheiro, E um anel de ouro, Diga aleluia, Você crê que Deus pode colocar a pessoa, No teu caminho para te abençoar? Quem crê nisso? Agora começou o pastor Paulo, A chegar um monte de gente perto de Jó, E fala assim, Toma dinheiro aqui para você, Para te ajudar, Recomeça aqui a tua vida, Toma aqui ó, Deram dinheiro para ele, Deram o anel de ouro, E Deus foi trazendo gente dali, Traz gente daqui, Traz gente dali, E aquele homem se reergueu de novo, Aquele homem cresce, E Deus agora o abençoa, Multiplicando os rebanhos, E isso e aquilo, Ele constitui família de novo, Ele gera dez filhos, E o homem que estava com o pé na cova, Como dizem aí fora, Não é assim que a pessoa fala, Quando a pessoa está liquidado, No fundo do poço, Está com o pé na cova, Esse homem agora, Vê os filhos dos filhos, Dos filhos nascendo, Ele se torna próspero, E nasceu filhos e filhas bonitos, A Bíblia diz que em toda a terra, Não tinham filhos tão lindos, Como os filhos de Jó, E sabe como termina a história, De um homem que tinha tudo, Para acabar a vida, De forma melancólica e trágica, A vida dele termina assim, Então morreu Jó, Depois de tudo isso, Depois de ter vivido ainda, 140 anos depois, Daquele sofrimento todo, Ele vive 140 anos, E ele morre, Velho, E farto de dias, Você pode aplaudir, A esse Deus que muda a nossa sorte, Quem precisa que Deus, Mude a tua sorte, Levante a mão e diga amém, Quem precisa que Deus, Faça uns ajustes, Aperte uns parafusos, Aí na tua vida, Diga aleluia, Então fique de pé, Que a gente vai orar, O Deus que muda a nossa sorte, Ele está aqui, O Deus que muda a tua sorte, Meu querido irmão, Minha querida irmã, Você que está em casa, Esse Deus está aqui nessa noite, Amém amados, Amém queridos, Feche os seus olhos, Põe a mão aí no teu coração, Hoje é culto de milagres, E daqui a alguns instantes, Nós vamos orar com vocês, Acredite, Deus tem algo, Novo, Deus tem algo, Especial, Deus tem um novo tempo, Para tua vida e para minha, Creia nisso, Em nome de Jesus, Vamos adorar a Ele, Com uma canção, E logo a seguir, Nunca houve noite, Que pudesse impedir, O nascer do sol, E a esperança, E não há problema, Que possa impedir, As mãos de Jesus, Para me ajudar, Nunca houve noite, Que pudesse impedir, O nascer do sol, E a esperança, E não há problema, Que possa impedir, As mãos de Jesus, Para me ajudar, Averá um milagre, Dentro de mim, Vem descendo o rio, Para me dar a vida, Esse rio que emana, Lá da cruz, Do lado de Jesus, Esse é isso que muda, Nossa senhora, Averá um milagre, Dentro de mim, Vem descendo o rio, Para me dar a vida, Esse rio que emana, Lá da cruz, Do lado de Jesus, Vamos lá, Aquilo que parecia, Impossível, Aquilo que parecia, Não ter saída, Aquilo que parecia, Ser minha morte, Mas Jesus mudou, Minha sorte, Sou um milagre, Estou aqui, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Não ter saída, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Eu quero te servir, Usa-me, Usa-me, Sou a tua imagem, Usa-me, Ó, O filho de Davi, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Impossível, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Não ter saída, Aquilo que parecia, Que parecia, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Céu, Não olhe para o chão, Não olhe para o chão, Não olhe para os problemas, Só não concentrou, Seu olhar nas feridas, Jó se concentrou em Deus, Ele orou, Ele buscou ao Senhor, E a Bíblia declara, Que Deus colocou um ponto final, Deus mudou aquele estado, Deus reverteu aquela situação, E Ele vai mudar a tua realidade hoje, Querido, Acredite nisso, Entregue a tua vida ao Senhor agora, Entregue a tua família, Entregue o teu caminho para Ele, Entrega o teu trabalho, Entrega tudo, Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele, E o mais Ele tudo fará, Senhor nosso Deus e Pai, Obrigado Deus, Obrigado, Obrigado pelo teu amor, Pela tua bondade, Pela tua misericórdia, Obrigado porque o teu amor não falha, Obrigado porque o Senhor cuida de nós, E aqui nós acabamos de ouvir a tua palavra, E nesse texto entendemos, Que só o Senhor, Pode mudar, Uma situação humanamente falando impossível, Foi isso que o Senhor fez na vida de um homem, Que aos olhos humanos, Aos olhos humanos, Estava liquidado, Estava acabado, Havia chegado no fundo do poço, Todos haviam virado as costas para ele, Mas o Senhor estendeu as mãos, Na direção de Jó, E o tirou daquela situação terrível, E o colocou em lugares altos, Que esta pessoa que está aqui no culto, Que estes que estão em casa, Esta pessoa que recebeu a palavra do Senhor, No coração com alegria, De bom grado, Cheio de fé, Que esta pessoa saia deste culto hoje, Acreditando que em ti, Estão todas as possibilidades, O Senhor é o Deus que faz, Além do que pedimos, Imura, Tanto física, Como emocional, Traga uma unção nova, Traga um toque sobrenatural, Do Senhor, Restaurando, A vida desse teu filho, Dessa tua filha, Em todos os sentidos, Deus abençoe o lar, A família, Abençoe o trabalho, Abençoe a vida espiritual, Deus que esta pessoa saia daqui, Consciente, Daquilo que o Senhor pode fazer na vida, Daqueles que acreditam, E temem o teu nome, Nós te louvamos, E consagramos a ti, Mais um elo, Nesta campanha, Provocadores de milagres, E tomamos posse, Da tua ação sobrenatural, Sobre as nossas vidas, Muito obrigado Pai, Te pedimos, E te agradecemos, Em nome de Jesus, Que assim seja, Amém, E amém, Levante as mãos amados, E diga comigo, Meu Deus, É um Deus de milagres, Olhe para o irmão, Que está do seu lado, E diga para ele, O nosso Deus, É um Deus de milagres, Quem crê e recebe, Diga aleluia, Assente no seu lugar, Meu querido, Minha querida, Você pode aplaudir ao Senhor, Bem forte, Oh aleluia, Graças a Deus, Se assente amados, Deus seja louvado, Quem toma posse dessa palavra, Põe a mão na cabeça, E diga amém, Nunca se esqueça disso, Quando as coisas ficarem difíceis para você, E é certo que em algum momento vão ficar, Porque não é só de flores, Não é só de alegrias, Que se vive a vida, Em algum momento, O tempo, Espiritualmente falando, Fecha, Em algum momento as coisas ficam difíceis, Em algum momento as lutas, As tribulações, Se levantam contra as nossas vidas, Mas entenda que, Deus tem o poder, Para mudar a nossa sorte, Foi o que aconteceu com Jó, Né? E Deus interviu, E o último estado dele, Foi muito melhor do que o primeiro, Amém amados? Só Deus para fazer essas coisas, Né? Então que você tenha consciência disso, E eu também, Glória a Deus, Muito bem, Quero convidar você que está no culto, Quero convidar você que está em casa, Para participarmos de um momento glorioso, Nós vamos ofertar, Vamos dizimar, Vamos consagrar no altar do Senhor, Nossas ofertas, Nossos dizimos, Falando sobre Jó, Você sabe o que Jó fazia? Jó era adorador, Não apenas de palavras, Não apenas com a boca, A Bíblia declara lá no livro de Jó, Que todos os dias, Jó orava, Pela família dele, E Jó consagrava ao Senhor, Ofertas de sacrifício, Ofertas de amor, Ofertas de sacrifício, Em favor da família, Ele ofertava, Ele semeava no altar de Deus, Então quando nós temos consciência, De que Deus é o Senhor de tudo, Olha aí ó, Quem fez Jó sair daquele atoleiro, Não foi o patrimônio dele, Pelo contrário, Ele perdeu tudo, Como é que ele ia sair do atoleiro, Com patrimônio, Se nem patrimônio ele não tinha, Quem tirou ele daquela situação, Sofrida, Miserável, Sem perspectiva, Foi Deus, Deus ele pode pegar o pior pecador, E transformar a vida dele, Não é assim, É isso que Deus faz, Pega lá um pecador, Um perdido, Jogado lá na imundiça do pecado, E o transforma num salvo, Num pregador do evangelho, Numa pessoa que vai ser instrumento de Deus, Então é Deus que opera a mudança na nossa vida, Amém queridos? Então a Bíblia declara que este homem, Semeava no altar de Deus, Ele era ofertante, Ele abençoava, A família dele, Ele investia no reino de Deus, Então eu quero convidar você, Que está aqui no culto, Você que está em casa, Vamos adorar ao Senhor, Com os nossos dízimos, Com as nossas ofertas, Aqueles que estão longe, Aqueles que não estão aqui, De forma presencial, Nós temos uma ferramenta, Para que você participe, Desse momento importante do culto, Eu conheço gente, Que fala assim, Agora chegou o momento, Mais importante do culto, Gente, Tudo no culto é importante, Não existe na Bíblia, Esse momento é mais importante, Daquele no culto, Tudo é importante, O louvor é importante, Deus habita no meio, Dos louvores do seu povo, A pregação é importante, Os testemunhos, Que a gente ouve, Daquilo que Deus faz na vida, De outras pessoas, É importante, E o momento, Do ofertório, O momento que a gente, Consagradismos e ofertas, É importante, Eu já fui em algumas igrejas, Que eu ouvi alguém falar assim, Se eu pudesse nem falar de oferta, Se eu pudesse nem falar de dízimo, Um dia Deus destruiu, Dois sacerdotes, Sabe por quê? Lembra lá de Eli? Eli tinha dois filhos, Ofini e Fineias, Eles eram dois sem vergonhas, Adúlteros, Só pensava em dinheiro, O povo aí ficou, Revoltado, O povo falou, Não vamos mais dar oferta, Não vamos mais dar dízimo, Na igreja, Não vamos fazer mais nada disso, Aí Deus falou o que para Eli? Olha aí, É por causa do pecado, Dos filhos de vocês, O povo de Israel, Está desprezando, As ofertas, Que eu ordenei, Na minha santa morada, E Deus destruiu, Aquela família, De sacerdotes, Por quê? Porque eles fizeram, O povo desprezar, As ofertas, Quando alguém, Vinha trazer oferta, No altar, Eles falam assim, Me dá isso aqui, Que eu quero agora, Calma, Primeiro eu vou queimar, A oferta no altar, Depois para você, Não, não, Quero agora, Se tu não der, A gente toma força, Olha que coisa, Então gente, Tudo no culto é importante, Oração, Louvor, Pregação, Ofertório, Dízimo, Benção apostólica, Tudo é importante, São elementos do culto, Então você que está longe, Nós temos aqui, Uma ferramenta, Que é a conta corrente da igreja, Para que você possa ofertar, Segundo aquilo que Deus, Vai colocar no teu coração, Para que você, Possa consagrar, O seu dízimo, E ser abençoado, Com as bênçãos, Que estão descritas, Na palavra do Senhor, Amém? Então você que vai ofertar, Vai dizimar, Quita a conta da igreja, Chave Pix, Agência, Conta corrente, Para que você participe, Em qualquer lugar, Onde você esteja, Desse momento especial, Vamos orar então, Pastor Paulo, Faça essa oração conosco, Pastor, Por favor, Feche os seus olhos, Segure na sua mão, Sua oferta, Consagre seu dízimo, E vamos orar, Por favor, Pastor, Maravilhoso Deus, Nesta noite, Ouvimos a tua palavra, Pai, E cremos no poder, Da tua palavra, Sobre nossa vida, Pai, Por isso estamos ofertando, Além do nosso coração, Pai, Os santos dízimos, E as santas ofertas, Nesta noite, Pai, Sejam consagrados, Nesta noite, Para a honra, E para a glória, E para a louvor, Do teu santo nome, Pai, Em nome de Jesus, Nós te damos graças, Por tudo, Pai, Assim seja, Todos digam graças a Deus, Amém, Pode vir aqui na frente, Com alegria, Obrigado, Pastor, Você que vai vir aqui no altar, Saia do seu lugar, Venha no altar do Senhor, Com alegria, Com amor, Com carinho, Se você prefere fazer isso, Através da conta corrente da igreja, Faça isso também, E que o Senhor te abençoe, Em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus, Que Deus abençoe você que ofertou, Dizimou, Você que não teve como fazer hoje, Que Deus te abençoe, Para que você tenha condições em outro momento, Em nome de Jesus, Amém, Queridos, Estamos nos aproximando do finalzinho do culto, Eu quero essa semana, Cadê o João, Ô João, Faz assim filho, Cadê o João, Está ali atrás, João, João teve aqui essa semana, Já foi feito aqui uma parte do serviço, Aqui em cima, Aqui das nossas máquinas de ar-condicionado, Glória a Deus, E aí falta agora, A gente está trabalhando aqui, Na questão da higienização, É um diácono aqui, Me ajude por favor, Diácono Gilmar, Meu querido, Por favor, Gente, Nós entregamos aqui, Olha aqui para o pastor, Ninguém converse não, Por favor, Nós entregamos aqui, Nesta, Nesse mês de março, Um envelope para as pessoas prepararem uma oferta de amor, Daquela oferta que nós entregamos, Arrecadamos pouco mais de 200 reais, Temos que fazer agora a higienização das máquinas, Eu sei que a maioria aqui, Já levaram, Alguns já trouxeram, Que Deus abençoe você, Aqueles que, Já levaram, E ainda não trouxeram, Mas vão trazer também, Que Deus abençoe, Mas se tem alguém que, Não tem, Pastor, Eu quero semear no reino de Deus, Eu quero fazer igual Jó, Jó ofertava, Abençoava a obra de Deus, Eu também quero fazer isso, Se tem alguém que não tem, Levante a mão, Nosso diácono Gilmar, Vai passar aí, E aí ao longo desse mês de março, Quando você puder, Você vai preparar uma oferta de amor, E carinho, Para abençoar a casa do Senhor, A maioria já tem, Deus abençoe vocês, Em nome de Jesus, Estamos nos aproximando, Do encerramento do culto, Quero lembrar a todos, Olha aí gente, Amanhã é sexta-feira, E amanhã, Começam, As atividades, Do grupo, Missionário de mulheres, Amém amados, Vai ser bênção amanhã, Quem recebeu mensagem, Lá no seu WhatsApp, No culto das mulheres, Deixa eu ver, Deixa eu ver quem recebeu, Todo mundo recebeu, Olha aí ó, Então a igreja aqui, Está enviando mensagens, Para as mulheres, Informando que amanhã, Sexta-feira, Às oito da noite, Teremos o primeiro culto, Entre elas, Do ano de 2024, A nossa querida irmã Tereza, Pastora Salete, Pastora Márcia, Toda a equipe aqui, Que faz parte aqui, Da diretoria, Aqui do grupo, Missionário de mulheres, Está trabalhando, Enfeitando a igreja, Olha, Está começando a ficar arrumadinha, Ali atrás, Lá em cima, No salão social, Sendo preparado, E amanhã, Nós teremos um culto, Abençoado, De mulheres aqui, Pastora Tere, Pastora Tere, Pastora de uma das maiores, Igrejas quadrangulares, Aqui do estado, Vai estar pregando, Aqui amanhã à noite, Trazendo uma palavra, Abençoada, Para as mulheres, E eu quero pedir, Para as mulheres, Que estão aqui, Faça de tudo, Para você não vir sozinha, Convide uma amiga, Manda um whatsapp, Para ela hoje, Liga para a tua vizinha, Liga para a tua colega, Para a tua cliente, Não sei, Todos nós conhecemos alguém, Sim ou não? A gente não é um eremita, Que mora na caverna, Mora na ilha, Mora isolado, A gente tem relacionamento, Sim ou não? Sim ou não? Não, Então convide, Mande uma mensagem, Fala para a pessoa, Que você vai passar na casa dela amanhã, E convide para estar aqui, Porque vai ser bênção de Deus, Esse trabalho que vai marcar, O retorno das atividades, Do grupo missionário de mulheres, Amém? Então amanhã, Às oito da noite, Mulheres estejam aqui, Porque vai ser muito forte, Que Deus vai fazer aqui amanhã, Amém? Vamos nos colocar de pé então, Vamos agradecer ao Senhor, Por este culto, Domingo à noite, Nós temos aqui, O culto da família, Esteja aqui, Para ser abençoado, Pelo Senhor, Vamos orar, Margari, Ore com a gente, Margari, Por gentileza, Vamos agradecer ao nosso Deus, Por este culto abençoado, Que tivemos aqui, Nesta noite, De quinta-feira, Estenda a mão, Na direção da tua casa, E vamos orar, Senhor Deus, Meu Pai, Te agradecemos, A oportunidade, De termos chegado, Na tua casa, Senhor Deus, Nesta noite, Que o Senhor possa, Pai, Levar-nos em segurança, Livrando de todo perigo, Acidente nas estradas, Que possamos ter uma noite, De sono reparador, E um despertar alegre, Na tua presença, Pai, E que amanhã, O Senhor já possa abençoar, Todas as mulheres, Que vão estar presentes aqui, Que amanhã, O Senhor vai operar, Poderosamente, Nesse lugar, Obrigada, Jesus, E nós te agradecemos, Desde já, Obrigada, E amém, Amém, Igreja, Uh, Amém, Estendam as mãos, Você que está em casa, E juntos, Vamos receber a bênção, Uma apostólica, Que o amor de Deus, Nosso Pai, Que a graça, Do nosso Senhor, Jesus Cristo, Que a doce, Consolação, Do Espírito Santo, Seja com todos, Hoje e sempre, Amém,